Vou-vos contar uma telegráfica muito giro que tenho com a Carlos, ele vai-se lembrar logo porque é das histórias favoritas dele. Eu tinha o carro há pouco tempo e nós vinhamos os dois de São José da Madeira, aliás, o furador, vinhamos os dois do furador para o turno, e houve um acidente, lembras-te? Incrível, não? Do Otávio, do Otávio. Sim. Essa história é incrível. Eu estou, portanto, parado no trânsito a ver o Estado das Antas, ali na VCI, no Freixo. Parado. Carro à minha frente, carro atrás. E vejo, por retrovisor, um caminhão desgovernado, a vir a derrubar todos os carros. Era só chegar ao meu. E, portanto, chegou à minha vez. Pum! Bateu-me, não me a travar. Pum! E eu bati-me da frente. E fiquei ali. E passado um bocado, passa aqui o seu doutor, o carro dele pela direita, tranquilamente, com vidro aberto. E eu, sequinha, avisa lá. Lembras-te disso? O Otávio, o Otávio. Avisa lá ao Missa que eu estou aqui. E ele, daquele jeito dele, carcaça, sabe? Dos mais velhos. E eu, finalmente, consegui arrancar. Cheguei. Já estavam eles equipados. E quis o destino. Que no momento em que eu estou a fazer, a atravessar, portanto, o balneário, porque a roupa ali era no fundo, no fundo do balneário. E eu dou de frente com o Missa a sair da porta. Estou a dizer alguma mentira, sabe? É verdade. Corrismo-se da primeira mentira. Lembro-me disso, que eu também falei disso. Também se és um treinador. Eu estava muito seguro. Só o Missa, já o devem ter avisado. Peço mil desculpas. Tive um acidente. E faço aquele compasso, espere ele. Tiveste um acidente? Estás cheio para um sítio errado. O que foi ou não foi? Até comecei a chorar, pá. É sempre contigo. Se o caminhão começasse a bater-nos do meio, quando chegasse à tua vez, ele ia contra ti. Porque tu andas mal, não era? E quem mal anda, tu vai ter a ele. O caminhão não quis bater nos outros. Era em ti. Oh, deu-lhe um arranque. E eu comecei a chorar. E estava à espera de um bocado de compreensão de alguém, não é? Quando um gajo leva assim com um choque de tabar nos alicerces, tu vais procurar um bocado de carinho em alguém. E eu pá, o meu velho sequinho. O meu conterrâneo. Estou-se sento-me assim ao lado. O seco. O seco. Isto é homem. Também não se faz. E ele assim. Saíses mais cheio, vai te f***.